Senhora Presidente, quero falar hoje algo que vem me causando muita preocupação e que muitas vezes traz até vergonha de me dizer parlamentar quando eu vejo esse tipo de articulação, que é pela aprovação da PEC do calote, da PEC da pedalada, em que agora, com o furo no teto de gastos, promovido, patrocinado com aval do ministro Paulo Guedes, parlamentares querem aumentar em R$ 16 bilhões as emendas de relator e para R$ 5 bilhões o fundo eleitoral. R$ 16 bilhões para a emenda de relator, levando em consideração o atual orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, é 160 vezes o que o governo Bolsonaro hoje investe em ciência e tecnologia no seu ministério. 160 vezes mais importante, senhora Presidente, inaugurar obras em redutos eleitorais de parlamentares da base do governo, 160 vezes mais importante levar a eleição de parlamentares fisiológicos, levar a eleição de parlamentares que não votam por convicção, não votam por ideologia, mas votam por espaço, votam por cargos e por emendas dentro do governo, 160 vezes mais importante do que pesquisa, do que ciência, do que tecnologia, do que investimento no futuro, é investimento no retrocesso, não poderia dizer nem no passado. E, infelizmente, isso está sendo articulado junto com R$ 5 bilhões para fundo eleitoral. A desculpa inicial era de que esse espaço fiscal seria utilizado para o Auxílio Brasil, mas agora o furo já está sendo usado para a emenda de relator, que tem investigação no Tribunal de Contas da União, aliás, relatórios do Tribunal de Contas da União mostrando o quanto o orçamento secreto das emendas de relator é inconstitucional, é ilegal, não é transparente, não tem como você fazer o acompanhamento do dinheiro público, tem superfaturamento, tem sobrepreço, já testado por um órgão do próprio governo Bolsonaro, que é a Controladoria Geral da União, tem até venda de emenda parlamentar também investigado pela Controladoria Geral da União, isso foi uma coisa que nós conseguimos retirar do ministro em convite que nós aprovamos na Comissão de Fiscalização e Controle. Então, a prioridade do governo é, nesse momento de crise, nesse momento de profunda recessão que a gente vive hoje, aumentar os gastos, não com política social, não com educação, não com investimento em ciência e tecnologia, não com saúde, mas aumentar os gastos, aumentar a inflação, os juros, o dólar, deixar o arroz, deixar o feijão mais caro, destruir empregos, furar o teto de gastos, não para promover política social, mas para beneficiar a sua base parlamentar, para comprar votos de deputados, para blindar o governo dos seus escândalos de corrupção. Dá calote também em 15 bilhões de reais que o governo federal deve aos professores em precatórios por meio do Fundef. Ou seja, você aprova um espaço fiscal que dá calote em professor, que dá calote em quem demorou anos e anos para conseguir um precatório de cobrar o seu direito devido, de cobrar uma ilegalidade promovida pelo Estado, promovida pelo governo, você dá calote nesses títulos para pagar emenda parlamentar e para pagar fundo eleitoral. É absolutamente vergonhoso que essa seja a prioridade do parlamento. Ainda foi incluído um jabuti dentro da PEC dos precatórios, presidente, que é um refis de dívidas de municípios. Ou seja, o prefeito faz uma má gestão, o prefeito não promove reforma administrativa, não promove reforma previdenciária, e quem paga a conta no final das contas é o trabalhador comum, é quem mais paga tributação no nosso país, que são justamente os mais pobres. A gente está falando de um rombo, segundo a consultoria de orçamento desta Câmara dos Deputados, de R$ 90 a R$ 110 bilhões, para bancar auxílio diesel, agora do presidente Jair Bolsonaro, que faz populismo fiscal para a base de caminhoneiros, para pagar emenda de relator, para pagar fundo eleitoral, diminuindo o poder de compra do brasileiro, fazendo com que as coisas fiquem cada dia mais caras no supermercado, e depois o presidente da República ainda tem a cara de pau de dizer que não tem absolutamente nada a ver com a inflação, não tem nada a ver com o aumento de preço no combustível, que a culpa é do ICMS. O ICMS não subiu um centavo, não subiu em nenhuma alíquota de nenhum Estado, no país inteiro, em todos os entes da Federação, não aumentou nos últimos meses, mas o combustível continua aumentando. Quando eu entrei nessa casa, presidente, eu tinha a expectativa, a ânsia de votar muitos projetos, de debater reforma tributária, de debater reforma previdenciária, de ver uma pauta ativa, de debater reforma administrativa. Hoje, falta aí, a gente está completando todos nós cerca de mil dias de mandato, e hoje a minha esperança não é que a gente paute reforma tributária, que a gente paute reforma administrativa. Hoje, eu estou mais preocupado que o plenário da Câmara dos Deputados não vote nada do que ele produza alguma coisa, porque sempre o que ele está produzindo nos últimos tempos é para promover retrocesso. Seja aumento de conta de luz com Jabuti em MP da Eletrobras, seja retrocesso na lei de improbidade administrativa, seja retrocesso no combate à corrupção com lei de abuso de autoridade, seja retrocesso na economia com o PEC da pedalada, seja retrocesso com criação de novas empresas estatais, duas novas empresas estatais que o governo Bolsonaro criou. Então, hoje, quando eu entrei com a expectativa de aprovar e de discutir vários projetos, hoje a minha esperança é que a gente não vote nada, que é melhor do que quando a casa está cheia e quando a gente está apreciando projetos. Tamanho é a desesperança e o retrocesso que, infelizmente, tem sido promovido por essa casa com o apoio do governo federal. É isso, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.